É, pô, não sei, posso, eu vou pedir, posso, posso falar daquilo que tá no TP? Posso? Posso tocar no assunto? Posso tocar no assunto? Depois do que você disse isso, é o que eu mais gosto. Porque o meu editor-chefe hoje, que é o Gabriel, ele tá pedindo pra eu falar que o Felipão foi amplamente vaiado no Independência, e aí a pergunta que eu faço, vou começar com você, quando há essa kizumba entre torcida e treinador e o futebol não acontece, aí é questão de tempo mesmo ou você acha que não? Você acha que a direção vai bancar? Vendo de longe. Nem sempre a torcida tá certa, me parece ser o caso, a torcida parece estar certa. Ah, tá. Me parece que a torcida tá certa nessa situação. Olha, sinceramente... Domina essa aí, Tiago. A gente tava falando aqui sobre jornalista, torcedor, cada um puxa seu lado. Quem é o maior interessado no sucesso do Clube Atlético, menino? É a massa atleticana. Se a torcida do Atlético tá insatisfeita, a vai é a resposta disso. Então eu acredito que, por enquanto, a diretoria tá segurando muito mais na conveniência e no comodismo do que na confiança, que foi a palavra que a gente usou lá na abertura da transmissão. Não acho que seja confiança no Felipão. Eu acho que há um comodismo de não querer mudar, de usar a força do Felipão pra parar os erros. Mas enfim, eu acredito que, por enquanto, a diretoria vai segurar nesse discurso de que é só o estadual, não tem muito peso. Mas quando as coisas começarem a degringolar em jogos mais pesados, na fase até final do próprio estadual, aí eu acho que o Felipão pode sim cair se a torcida manter. Um minuto pra você, Ré. Não, eu entendo o raciocínio dele, concordo, só uma parte que eu vou fazer uma parte aqui. A torcida confia sim no trabalho, a diretoria confia sim no trabalho do Felipão. Ela mantém o Felipão porque ela acredita que o Felipão vai reverter a situação que tá muito parecida com o que foi no ano passado. Eu, particularmente, não consigo entender como é que um técnico que já tem os mesmos jogadores consegue piorar o time. E isso é uma coisa que é incompreensível pra mim. Eu vou te explicar. É, não, mas você vai explicar pra uma bobagem, como sempre. Então, o que que acontece? A temporada começou no dia 24 de janeiro. Nossa. No último dia 24 de fevereiro, depois de 30 dias, o Atá já tinha 7 jogos. Ele não teve nem tempo de treinar. Não teve tempo. Quando ele treinava no passado, o time jogava mal. Quando jogava domingo e quarto, o time ia bem. Quando ele tinha uma semana pra jogar, o Atá piorava. Se você não consegue ver e enxergar as coisas, é má vontade da sua parte. Eu esqueci a forma como eu me referiria a vocês dois. Implicante 1, implicante 2. Mas é implicância. Eu não acho que o Filipe vai conseguir, não. O programa de hoje me lembrou muito a Ana Maria Braga. Quando ela fazia aquele programa, mesmo no início. Você vai pegar aqui um bolinho, que nós vamos chamar de Filipão, jogar na panela com muita gordura e fritar. É o que vocês estão fazendo, fritando o treinador. Parabéns. É, é isso aí. Então, qualquer outro tipo de crítica que vier, que for proferida a partir da boca do sujeito, nós vamos meter essa do bolinho, que essa nós nunca vamos esquecer. Você, torcedor do Cruzeiro, e aí